Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. A esse ano de 2019, viada, eu não sei qual vídeo que vai primeiro, porque tô gravando vários, mas eu já quero desejar pra vocês aí um feliz 2019, vai com tudo, vamos pra cima desse ano, bora arrasar! E eu vou começar trazendo pra vocês uma resenha, barra um tutorial, com uma paleta que eu corri muito atrás no fim do ano, que é essa daqui, ó, da Ludorama, mega coloridona, gente, lindíssima, olha essas cores. E a gente vai fazer uma make, testar, ver como é que é a pigmentação, tudo isso. Sculpa aí, mas eu vou ter que prender esse cabelo, tá muito, muito calor aqui, ó, tô suando. Acabou de chover? Sabe quando chove fica aquele, aquele tempo estranho assim, melado? Pois é, então, Karen é a realidade. Bora, gente, vamos começar. Eu vou usar tons que... Diferentões aí, tá? Pra gente testar mesmo essas cores. Então, vou testar amarelo, vou testar laranja e bora, vamos ver no que vai dar isso. Suave pra vocês, pra vocês verem a pigmentação dela no dedo. Olha isso, gente. Olha essa pigmentação, ó. Frau! Lindo, né? Olha, ainda ficou super pigmentada. Então, tô mega, mega, mega ansiosa. A pele pronta, tá, gente? Já tá até meio suado aqui, porque eu ganhei do meu amor presentinhos da MAC e aí fui lá trocar, porque ele me deu uma paleta. Eu só acabava de comprar paleta e fui lá trocar pela base. Então, essa make aqui foi ela quem fez. Gostei muito do contorno. Só pode ser iluminador e fiz sobrancelha. E é isso. Eu vou começar, gente, passando um corretivo. Vou usar esse aqui da Ruby Rose na minha pálpebra, porque tá sem nada, né? Então, é justo, porque a gente faz isso quando a gente vai se maquiar, não é, Bé? Então, vou passar um corretivinho aqui. Vou espalhar com o dedo mesmo. Não trouxe pincel pra isso. Ela é da Lutorama, tá? Ela é assim, ó. É uma paleta de sombra má de Lutorama. Ela tem 18 cores e ela é bem coloridona. Eu vou começar misturando um pouquinho deste laranjão com esse marronzinho aqui. Na verdade, é um laranja mais puxadinho pro marrom. E vou esfumar o meu côncavo, tá? Então, só deposito aqui e vou esfumando mais aqui do ladinho de fora mesmo, sem puxar muito pra dentro. Já amei essa cor super verão. Gente, eu vou fazer uma make bem colorida, tá? Que é pra gente ver mesmo a pigmentação, como é que vai ficar e tal. E aí, fica a critério de vocês. Eu amei muito os tons que ela tem de rosa também. Mas hoje eu quero fazer uma coisa diferente, porque de rosa e vermelho já tem várias aqui no canal, né? Então, só vou esfumando aqui. Vou fazer igual ali no outro olho. Ela super pigmenta também. Eu peguei só um pouquinho, só encostei o pincel. Já pra não ficar muito forte mesmo, né? Porque vai ser nosso fundinho aqui. E ela super pigmentou, tá vendo? Super. Eu nem peguei mais. Tava usando o do... Sobrando outro olho ainda. Tenho que ir com calma, ó. Porque ela pigmenta super. Eu já amei isso nela. Porque tem algumas sombras que, quando a gente faz swatch, né? Elas pigmentam bastante. E depois, quando a gente vai usar na real, elas dão uma sumida. Essa aqui não, ó. Essa aqui no pincel, ela entrega bem. Tá vendo? E é isso, gente. Esfuma aqui sem dó. Pra ficar bem fluidinho esse final. Eu gosto desse laranjinha, né? Queria esse laranjinha. Com um pouquinho de marrom. E eu já tô gostando muito da cor que ficou. Então, misturei esses dois, tá? Esse e o laranjão. Bom, gente. Ficou assim, o esfumadinho laranja. Agora eu vou vir com esse marrom aqui. Que é mais escuro. Com muito cuidado pra não estragar tudo, né? Pra não perder esse meu laranja. Então, ele é um marrom mais fechado pro cinza, assim. Então, só encosta, tá? Não muito. Com cautela e só aqui no fundo, ó. Só pra dar aquele... Aquela profundidade que a gente perdeu, tá? Só aqui mesmo na bola tem, ó. Tá? E, gente, o que eu tô achando? Ela pigmenta super. Ela esfarela um pouco, tá? Você percebe que você encosta o pincel, ó. Vocês conseguem ver que o pozinho tá solto? Você encosta o pincel, ela solta o pó. Mas eu acho que é isso que faz ela ser tão pigmentada, tá? Ela esfare... Esfarelar um pouco. Esfarelar um pouquinho aí. Pegar esse pincel é o mesmo, ó. Só que esse aqui tá limpinho. E vou voltar no meu laranjão aqui, ó. Porque eu achei que deu uma sumida desse laranja. Eu não quero, não. Eu quero que continue o laranja. E esfuma aqui por cima, ó. Isso aí. Perfeito. Era isso que eu queria. Que ficasse o laranjinha com uma profundidadezinha. Tudo certo. Tudo mara. Esfuma. Gente, esfuma. Sem dó. Esfuma, 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 esfuma. Ah, gente. Esqueci de falar pra vocês, né? Eu comprei pela internet essa paleta. Porque tava muito difícil de achar aqui em Campinas. Não tava achando de jeito nenhum. E eu paguei nela R$40,00, tá? Com frete deu R$45,00. Alguma coisa assim. E ela chegou no fim do ano. Faltando poucos dias pro Natal. E eu queria muito ter usado ela nas makes de Natal. Mas acabou que não deu tempo. Então eu deixei pra usar aqui na primeira make do ano. Gente, eu tô olhando aqui no espelho. E já vou dizer pra vocês. Eu tô achando ela muito fácil de esfumar, sabe? Ela entra bem assim uma cor na outra. Botei muito disso. Aqui só um recorçinho com laranjinha. E pronto. Eu olho aqui também, gente. Porque senão, na câmera, não aparece tanto pra vocês, né? Então, pra vídeo, tem que dar aquela forçada mesmo. Tem que botar bastante. E aqui no ao vivo, o negócio já tá pá, sabe? Já teria que dar uma diminuída se eu fosse sair pra rua, por exemplo. Enfim. Mas, ó, esse é o resultado que eu quero. Gente, eu preciso retocar minha raiz. Olha, vocês conseguem ver? Tá enorme a minha raiz. Eu vou fazer isso amanhã. Vou gravar pra vocês também. Eu vou voltar aqui com o meu corretivo de alta cobertura. Vou colocar um pouquinho dele aqui na minha mão. Sai, fi. Tá acabando. Tá sério o vídeo do curo. Um pincelzinho língua de gato. Que a gente vai fazer o recorte, tá? Se você tiver alguma coisa branca, aquele jumbo e tal, melhor. Eu não tenho. Então, você passa aqui, ó. Cuidado pra não ultrapassar seu côncavo, tá bom? E vai passando. Eu peguei o corretivo mais claro que eu tinha. E vai... Ai, caceta. É isso. Ó. É isso. E vai até um pouquinho pra lá do meio, tá vendo? É isso. Terminou aqui. E daí, eu já dou uma batidinha com o próprio dedo, que já é pra ir esfumando esse marrom que eu tô aqui com o meu corretivo. Tá vendo, ó? Ele já dá uma juntadinha já. E para esse... Deixa eu só arrumar aqui, gente, que eu caguei. É isso. Tá vendo que eu falei pra vocês, ó? Que eu passei um pouquinho do meu côncavo. É isso que não pode acontecer, tá? Eu vou só dar uma... Ajeitada. Aí. Feito. E daí, agora, é que são elas. Eu vou vir com esse amarelão lindo aqui. Tá? Esse aqui, ó. Bem amarelão. Bem amarelo, meu. E vou passar onde eu fiz o meu recorte, tá? Então, eu escolho o amarelo, gente, porque eu quero um diferentão mesmo, né? E aí, você vai só depositando, tá? Dando batidinhas. É... A intenção é testar as cores mesmo, já que é uma palheta bem colorida. Mas, se você não curtir, ok. Você usa outras cores tão lindas quanto que tem nessa palheta aqui. Eu gostei muito dela, gente. Achei ela muito diferentona, sabe? De tudo que tem aí. Agora que tá chegando essa moda da palheta colorida. Mas, ela foi uma das mais bonitas que eu vi. E que tem uma pigmentação muito boa. Ó. Então, fiz. Aí, vai ficar assim, esse recorte meio estranho. Mas, calma, não surta que a gente vai resolver. Aí, gente, eu vou pegar esse pincel, que é esfumar um gordinho, mas nem tanto. E vou pegar essa cor aqui. Essa é aquela primeira que a gente misturou. Mas, vou pegar só ele, tá bom? Batidinha. E vou dar uma esfumadinha aqui, ó. Só pra conversar essas coisas tudo aqui. Né? Porque senão fica essa marcação, tá vendo? A gente não quer isso. A gente quer que fique tudo bonito. Um degradê legal aí. Então, esfuma isso aqui, ó. Pega ele e já entra com ele um pouquinho por cima do amarelo, ó. Dando batidinhas aqui, ó. E é isso. Gente, que lindo. Eu tô amando esse olho. Agora, eu vou lá. Você me dá licença, né, viada? Pra eu lá fazer esse desenhado aqui. Vocês já sabem como é que eu faço, né? Então, eu vou passar rapidinho. Fazer meu gatinho e já tô. Maravilhoso. Eu amei esse olho. Sairia com ele com toda certeza desse mundo. Cílios. Eu queria muito colocar cílios postiço. Mas, os cílios que eu tenho aqui é aqueles cílios duros. Sabe? Que não... Ah, não, gente. Vai estragar a minha maquiagem. Tá tão linda. Então, eu vou de máscara de cílios, tá? Eu vou usar essa Super Lutious da Vult. Eu gosto muito dela. Então, eu vou dar uma caprichada com muito cuidado, gente. Porque eu sou a rainha de cagar a maquiagem depois de pronta, sabe? E eu tô amando essa maquiagem num grau que eu não quero de jeito nenhum. Então, com muito cuidadinho, vamos passando esse rimeuzinho aqui. Pra finalizar esse olho. E aí, eu prometo pra vocês que pras próximas makes eu já vou ter dado conta dos cílios, tá? Já vou ter comprado os cílios pra gente colocar. Porque a gente sabe que um cílios é um cílios, né? Meu, hoje faz toda a diferença na maquiagem. Toda. Mas, por hoje, vocês me perdoem. Como era testando a paleta mesmo, eu acho que a paleta super entregou. Gente, eu amei essa maquiagem. Vocês usariam? Comentem aqui embaixo. Se vocês usariam a make amarela, assim, com esse espumadão meio laranjo e marrom. Eu amei, gente. Amei, amei, amei. Usaria com certeza. Já queria sair agora. Pra vida. Mas não vou. Vou gravar vídeo e depois vou pra academia. E se bobear, vou com ela. Ainda não vou nem tirar, viu? Ah, eu não gastei sombra. Gastei tempo. Vou com ela. Se vocês estiverem treinando aí e me verem assim, desculpe. Desculpe, mas eu me recuso. Vou olhar aqui no espelho e vou caprichar nessa máscara de cílios aqui. E já volto. Senão o vídeo vai ficar com 5 horas só de máscara de cílios, né? Olha lá. Já caguei a maquiagem. Ô, merda. Como é que eu vou limpar isso, gente? Esse é o problema também, sabia? Da máscara de cílios. Além de você ter que passar mil camadas, ela sujar a maquiagem. Já tá pronta, meu Deus. Que bosta. Ai, que merda. Gente, é isso. Isso foi o que deu pra fazer com a máscara de cílios, tá? Agora eu vou fazer a parte de baixo do olho. Nossa, a pele já tá toda cagada. Olha, eu tô suando horrores. Eu vou fazer aquela misturinha. Então, um pouquinho desse aqui, um pouquinho desse. Igual a gente fez pra esfumar. Um pouquinho, higiene. E aí, eu vou esfumar aqui embaixo, tá? Ai, que lindo. Ai, olha, já dá outra cara também. Vocês fazem, gente, isso? Eu vi, no último vídeo que eu fiz tutorial, eu vi porque tinha bastante gente que não fazia esse esfumadinho aqui de baixo. Eu, durante muito tempo, eu não fiz também. Agora eu já não consigo mais fazer um olhão e não colocar ele. Pronto, cito. Agora, máscara de cílios nos cílios de baixo, bem pouquinho, bem... O pincel, eu tiro, gente, tá vendo? É só tiro bem o excesso. Senão, vai dar merda. Vai sujar aí toda a sua make. Tira bem. Ainda mais essa da Vult, que ela é bem concentrada. Ela é muito boa, gente, essa máscara. Mas... É ruim, assim, pra gente que não tem muita habilidade. Acaba sujando a maquiagem que já tá pronta, né? Vou tirar até um pouquinho na mão aqui. E aí, bem futilzinho, assim. Quase que ir pra pentear os cílios de baixo, sabe? Isso aí, solta, pronta a nossa make. Eu amei demais, gente. Demais mesmo, juro. Vou usar muito nesse verão esses tons, porque eu achei que ficou bavadeiro. Me contem aí se vocês gostaram também, se vocês usariam, né? O amarelinho aí na maquiagem de vocês. E recomendações finais sobre a palheta. Eu amei, eu achei que ela é super usável, assim, apesar das cores fortes, né? Se você souber combinar as cores e tal, dá pra usar muito. Louca pra testar esse verde. Me contem aqui se vocês quiserem que eu traga. Eu trago pra vocês esse azul, também tá maravilhoso. Os tons de rosa e vermelho eu já trouxe em outras makes. Mas mesmo assim, se vocês quiserem, me contem que a gente faz uma make com ela também. Olha, tá um vermelhão aqui. Tem muita opção de cores, tá? Então, acho que se você tá procurando uma palheta com cores, ela tem uma variedade bem legal de cores. Dá pra fazer várias combinações e é super pigmentada. Olha isso, gente. Eu não usei fixador, nada. Só mesmo um corretivo pra selar, né? Pra deixar esse quadro limpinho aí pra gente pintar. E eu amei, gente. Super recomenda. Acho que super vale a pena. E achei o preço dela super ok. Ela é uma palheta grande, que tem bastante cores. Então, acho que por R$40, ela será um preço bom ainda pra mim. Vamos combinar, gente? Se você curtiu esse vídeo, pega o vídeo que você mais gosta aqui do canal e manda pra sua amiga, pra ver se ela curte também, pra se inscrever no canal, pra aumentar ainda mais a nossa família. No fim do ano, gente, dia 31 de dezembro, o nosso canal bateu 100 mil inscritos. E eu tô muito feliz, muito grata de saber que eu posso contar com vocês. E quero muito que esse canal cresça ainda mais esse ano. Então, eu tô contando com vocês, hein, viada? Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!